Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo de Rocket League para vocês E o querida da Uji, estou aqui com o carrinho, com itens do novo evento, é o evento de primavera Mano, estou aqui com essas rodinhas de donut, com esse decalque que é multiamente louco E mas é o seguinte, eu vou fazer aqui treinos de ceiling shot Eu separei dois treinos bem bacanas aqui para vocês, já está aqui separadinho aqui na minha lista Esse ceiling shot aqui do April 10, né, e esse aqui de ceiling e air drag do Wifi Test Eu acho que é assim mano, enfim, eu vou começar aqui fazendo esse treino de ceiling shot Não lembro se eu já fiz esse treino em algum vídeo, mas enfim né mano, faz um tempo já que eu não treino em vídeo né Fazer treininho e tudo mais, vamos lá mano, eu tenho 14 fasezinhas, treino aqui de ceiling shot Então vamos para o ceiling shot né, eu estou com esse boost aqui das flores Está me dando agonia esse barulho mano Meu amigo, esse som aqui do boost é meio desagradável tá, já estou trolando aqui Não creio, não creio mano, olha o gol que eu fiz Meu Deus, quem falar que não foi calculado mentiu Meu amigo, até que foi legalzinho, foi muito cego né Mas só vamos, é ceiling shot então, vamos fazer ceiling shot né Vamos obedecer o treino, golaço, golaço Só vamos, eu juro que eu não lembro se eu já fiz esse treino Eu estou com a impressão que eu já fiz em algum vídeo, mas faz muito tempo que eu nem lembro né Não lembro como é que faz, então não muda muito aqui o contexto do vídeo Vou ir para o teto agora Ah não mano, ia ser de primeira, mó bonitinho o gol Mó bonitinho É Ah, se entrasse antes ia ser bem mais bonita né Que pena que antes não entrou mano Aí entrou esse aqui né, ok, ok Esse aqui é do outro lado Ei Uh, louco mano Meti dois toques seguidos Foi cagado, vou admitir, foi Foi cagado mano Deixa eu ver isso Tentei Nossa, dois toques seguidão ali O segundo toque foi sem querer, vou admitir Sem querer Opa, esse aqui tem que tocar pra O que? Buguei, buguei Eu não sei se é assim que se faz Acho que é Ae mano, beleza, beleza Entrou Entrou no cantito Ah, agora é a mesma coisa Só que no Lá no oposto Lá no Posto De primeira De primeira É, não foi Não foi tão bonito assim Mas o que vale É o Cilin Shorvesk né Isso aqui ó A gente toca Vai aqui pro Dunk E Errou Tem Ae Nice Nice É Gostei, gostei Foi um gol Deci antes né Foi um gol decente Vai Que me ajuda Que me ajuda Ah mano Eu achei que ia mais pra baixo a bolinha Opa, errei a bola Errei a bola Mano, vocês ignorem Ignorem Porque agora eu fiz um gol Ignorem Porque Agora eu fiz um gol bonito Meu amigo Eu botei até o rastro de arco-íris Eu nem tinha Me ligado Mas Eu botei tudo no nosso console E é só agora Eu percebi que eu tô com o rastro de arco-íris aqui Calma aí Calma aí que eu tô bugado Calma Eu tenho que fazer gol aonde Não, não, não Calma aí Calma aí Calma aí Meu gol é lá no fundo Eu acho que tem que treinar um clear aqui Pelo ceiling Olha Eu acho que é isso, manos Não tenho certeza Pra treinar um clear, né Tipo Mano Eu acho que é Golaço Golaço, mano Dei dois toques Gostei 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 Deixa eu ver Gostei E a completada final, mano Bonito Bonito gol Cara aí Esse barulho do boost Tá me dando agonia Ah, tem que vir pelo ceiling Brisei, brisei, brisei Calma Vim pelo ceiling aqui E... Ah, foi pouco Vamos lá Ceiling Agora estou na confiança Beleza, beleza Beleza Mas foi Depois de cinco Cinco bolas ali Pertito, né Hum Gostei Já gostei Ah, mas é muito bacana Ah Dunk Nunca Nunca Quer fazer esse dunk Ah, mano A bola Não gosta de ir na direção do gol Acho que é o Ah, tá trolando É roda de nugget Dunket não De donut O que eu falei Nugget Ó, mano Não tá entrando Não tá entrando A roda de donut Tá trolando Aí Nice Nice Agora entrou, né Basta falar Boca santa A famosa Boca santa, né Falei e aconteceu Teifes Ó Eu acho que é isso Ah, mas não chega Quer dizer Será que é isso, mano Será que é isso Acho que é Não tem outro jeito De fazer O carro não chega lá Nem ferrando Hum Saquei Ah, quase Quase Ah Toquei muito pro chão Sem cair mais E tocar mais aqui, ó Ah, golaço Golaço Gostei Gostei de fazer Essa fazinha aqui, mano Fase interessante Interessantíssima, mano Enfim Como nós temos aqui O treino Striker 22% Não é o nome Esse tracker É o treino de Ceiling Shot Do A.Portain 3 de 14, né O famoso 22% Agora vamos fazer Esse aqui, mano Do If Tastic Do Ceiling Barra Air Drag Vamos lá 11 fazinhas Só vamos dar um playzinho aqui Tem Ceiling Shot E Air Drag Então Vamos fazer um Wall Drag aqui Fazer um Wall Drag Aqui básico Ah, mano O que houve? A bola bateu na Dianteira E Do nada Deu uma travada Dunk Que é o Dunk Que é o Dunk, né, mano Zero segundos Não dá pra deixar cair a bola Se eu arrasse o Dunk Era GG GG Gol, né Foi um gol bonito, né Nice Gostei, gostei Outro Outro Wall Drag Outro Wall Dragson Nossa, mano É zero segundos Não dá pra deixar a bola pingar Então tem que Tem que ficar esperto Ficou bonitinho também Bonitinho Tá um ceiling, né Seiling Ah, não 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 A bola A bola pingou na linha Na linha dali Aí, foi Foi de segunda De segunda Foi bonito Foi bonitinho Foi bonitinho, né, mano Saudade de treinar aqui um Slingshot Wall Dragzinho, né Faz tempo que eu não faço vídeo de treino Só vamos lá, mano Mesma coisa Vamos tentar o ceiling de novo Ah Nice Nice Só o toque no final, né Na real eu nem precisava tocar no final Porque Girei a entrada do mesmo jeito E E Gostei, gostei Foi bonitinho Foi bonitinho, né Pra não ser um Um ceiling Foi meio que um Dunkzinho Sem deixar a bola Quicar, né Porque zero segundos Só vamos Outro Wall Drag aqui Outro Wall Drag Ai, não Hum Trolei já Trolei Tentei ir pro teto Mas já não dava mais tempo Ah, mano Ah, mano Pro teto Fogou? Nossa Que golaço Meu amigo Que golaço Deixa eu ver esse Saí Fui pro teto Peguei o jump Ó, golaço Mano Gostei 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 Desse golzinho E Ah, deu certo ainda Deu certo ainda Achei que o teto Ia trollar nós de novo Só achei, né Achei que ia trollar nós É É Só foi Só foi Só vamos Cilling shot Cilling shot No cantinho Ó, peguei o jump E o reset Esses aqui do canto São os mais de boa De fazer Mas aí eu começo A me atrapalhar sozinho Aí dá nessas coisinhas aí, né Ei Aí, agora foi Agora foi Agora foi Vamos pra última fazinha aqui Do treino Que que é isso? Não, não, não Calma, calma, calma aí O meu gol tá lá no fundo Será que eu tenho que ir conduzindo até lá? Hum, eu acho que é isso aí mesmo, mano Tem que ir conduzindo até lá Mas eu não consigo fazer isso não, hein Sei lá Mano Como é que essa bola não Não quicou, mano Ah, eu tentei um tempinho aí treinando Mas não deu Ó, esse aqui foi Ah Tá contando, mano Eu sei que a intenção era jogar Até lá no fundo Conduzindo Mas eu não tenho essa capacidade, beleza 10% aqui do treininho De striker aqui O outro treino de Cilling Shot E Air Drag, mano Enfim, o código desses dois treinos Estarão na descrição, beleza Caso você queira treinar e tudo mais Fazer um tempo já que eu não vou trazer um vídeo aqui Fazendo treinos, né Então eu decidi fazer um treino aí de Cilling Shot Outro de Air Drag Meio que Cilling Shot É digamos que é Cilling Shot Com os novos itens, né De primavera Até engasguei porque, mano Esse Dunnett Meu amigo Fez eu errar alguns gols aí Que se eu não errei por causa do Dunnett Eu não sei porquê, mano Porque eu me distraí por causa dessa rodinha Fala real, mano Eu errei só por causa dele Mentira, né, mano É que uma rodinha meio Diferentona, mano Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Lembrando que o código dos dois treinos Estarão na descrição, beleza Enfim, galera Até o próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui E eu fui